Olá, meu nome é Aline. Nesse lugar eu venci os problemas familiares e financeiros, mas a promessa de Deus não para por aí. No dia 2 de outubro, no dia V, eu estarei aqui às 9h30 com o Bispo Macedo, buscando mais vitórias de Deus. E você é meu convidado.